Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Firmeza? Estão de boa? Estão ali tranquilos no G4? Sonhando com algo a mais na temporada? Tudo show de bola então. Beleza, vamos lá para o assunto que é atlético, que é elenco, que é a força do nosso elenco. Mas eu vou dar uma introdução primeiro, porque vocês sabem como eu sou contra alguns paradigmas, alguns conceitos formados na década de 70, que são trazidos até hoje no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um cenário que é muito difícil de inovar, de buscar novas ideias, de buscar novos profissionais, de buscar novos conceitos. E muito por isso eu gosto quando chegam novos profissionais, profissionais com uma cabeça mais fresca, profissionais vindo de outros lugares, porque acaba dando uma amenizada, dando uma equilibrada. Beleza, existe uma tradição aqui no futebol brasileiro em relação a X e a Y, eu acho que elas precisam ser respeitadas. Tradição é tradição e elas têm seus valores também. Mas a gente tem que entender quando uma tradição não vira um inimigo de certa maneira, de ter uma parada muito fechada e não pode mudar e é assim que funciona, e eu acredito que não existe outro caminho. Não. Acho que sempre existe um plano A, um plano B, um plano C. E quando se pensa futebol, cara, eu acho que no futebol brasileiro se pensa sempre no início arrasador, e depois você constrói uma vantagem, e depois você se mantém atacando, aí no segundo tempo substitui um nome ou outro para manter o ritmo da equipe e pegar um contra-ataque. Acho que esse é o roteiro que se imagina de uma vitória dentro do futebol brasileiro. Nada que fuja muito desse contexto, desse roteiro. Então, eu vejo o Atlético fugindo. E eu comemoro isso. Eu vejo o Atlético em vários momentos desse campeonato brasileiro, olhando para o seu banco de reservas e vendo uma força que talvez não esteja em campo e é capaz de mudar o roteiro de um jogo. Quando a gente vê o Alto Uri, que é um cara que traz boas ideias, não só do futebol nacional, mas também, mesmo sendo brasileiro, mas foi criado em Portugal, já trabalhou em outras seleções, então ele busca referências de outros lugares do mundo. Aí ele fala, essa história de titular e reserva, cara, não existe. E não tem que existir mesmo, não. Vamos ser sinceros? Se você tem só um time titular e só um time reserva, tu tá ferrado. Tu tá ferrado. Se você tem, porra, 11 jogadores que são claramente seus titulares e 11 jogadores que são claramente seus reservas, eu acho que seu caminho na temporada vai ser muito complicado. Vai ser extremamente complicado. A questão é você ter boas concorrências, você ter 15, 16, 17, 18 jogadores que podem estar tanto no banco e entrando no segundo tempo e ajudando, e a gente vai falar disso mais pra frente, como na equipe titular. O jogo contra o Fluminense foi muito significativo quanto a isso. Você teve alguns jogadores que não vinham tendo tantos minutos como os titulares entrando e dando um gás extremamente interessante. Gostei da partida do Canezinho, gostei da partida do Cita que vem reconquistando essa vaga de titular, né? Acho que tem que ser até um tema pros próximos vídeos. Quem deve ser nossa verdadeira dupla de volantes? Porque você tem um Richard jogando muito bem, um Cittadini voltando. Aí você teve um Carlos Eduardo que fez um bom jogo, um Zé Ivaldo que fez um bom jogo. Enfim, alguns nomes que em algum momento já frequentaram o banco de resíduos, mas mostram sua importância, mostram sua sustentação, mostram que dependente de quem está jogando, o Atlético é extremamente competitivo. E é o que eu falo, a gente tem que cobrar competitividade. Não dá pra antes de uma temporada se cobrar títulos, pô. Não dá. Se você não tiver o investimento de um Flamengo, de um Galo, de um Palmeiras, e mesmo assim, olha como a gente fala. O Galo investiu uma fortuna. Vai ter o Flamengo. Vai ter o Palmeiras. Aí aparece o Bragantino aí. Aí aparece o Atlético. Aparece o Fortaleza. É muito difícil, cara. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ser campeão. Então, se você for competitivo, você pode não ganhar, mas você vai estar na parte de cima da tabela. Você vai estar ali disputando. E nesse começo do campeonato, eu quero que o Atlético seja competitivo, pra quando chegar na trigésima rodada, faltando oito rodadas pro fim, o Atlético possa ter algum sonho real. Ter um sonho plausível de ser realizado. Eu acho que pra isso depende muito do seu elenco. Um elenco que muita gente teme pelo fato de entender que o Atlético opta por trabalhar com o elenco mais curto. Eu acho que em alguns momentos é opção, sim. Sei que em alguns reforços vão chegar, mas em alguns momentos é opção, sim. Tem gente que gosta de trabalhar com o elenco mais longo. Tem gente que gosta de trabalhar com o elenco mais curto. Eu nunca fui treinador de futebol. Eu não sei o que é melhor. E eu não sei se tem um treinador de futebol aqui que consome o canal. Porque a gente pode ter opiniões, puta. Um ponta pode fazer falta em algum momento da temporada. Pode. Mas como vai ser administrar, porra, um ponta motivado, sendo que tem Vitinho, Cadu, Nicão, Terãs? Vocês estão ligados? Ah, precisa de mais um zagueiro. Tinha um Aguilar aí, mas como é que vai manter o Aguilar dentro de um projeto sabendo que ele não vai jogar? Que tem pelo menos três nomes na frente dele. Então é difícil você pensar trabalhar também com o elenco maior. Mas o Atlético vem tendo uma arma muito interessante na temporada, que eu vou precisar até dar uma olhadinha aqui no meu roteirinho, que é a questão de dar uma estabilizada no primeiro tempo, dar uma mesclada no primeiro tempo, escolher alguns jogadores apropriados para aquele início de partida, apropriados para aquele contexto de jogo. E a partir daí, no segundo tempo, a força do banco desequilibrar. E a força do banco vem desequilibrando para o Atlético nesse campeonato brasileiro desde a primeira rodada. E a gente vai relembrar agora. Contra o América. Jogo contra o América, jogo difícil. Time do Lisca. Time falho, mas com muita organização. Tentando, em várias situações, chegar até o gol do Atlético. Atlético também, chegando ao gol do América. Mas aí o gol saiu a partir da entrada de Terence, que lançou. Cadu, que cruzou. E Babi, que atrapalhou o goleiro. Então, três jogadores que vieram do banco de reservas foram importantíssimos para a primeira vitória no campeonato. O América que vem incomodando a vida de muita gente aí. Teve sua primeira vitória contra o Bahia, fora de casa. Poderia ter vencido o Atlético. O América não fez um jogo ruim, não. Aí, beleza. A gente vai para o jogo contra o Juventude. O jogo também em Caxias do Sul. A gente está vendo o Juventude no G6 de campeonato brasileiro. Até eu fazer esse vídeo, o Juve estava no G6. O Ju. Aí, a gente teve uma vantagem bem boa, né? No começo do segundo tempo, com os gols do Jadson. Mas aí, o Antônio mudou todo mundo lá na frente. Botou o Vitinho, que começou no banco. Botou o Terence. Botou o Nicão. Botou o Kaiser. E esses quatro jogadores construíram mais um gol para aumentar a vantagem. E no campeonato brasileiro que vem sendo tão difícil, no campeonato brasileiro que vem sendo tão disputado, saldo de gols vale. Então, dois primeiros jogos, duas interferências claras do banco de reservas. Aí, vamos pular para o jogo contra o Atlético-Anenense. Jogo apertado. Os caras saindo na frente. A gente tentando, martelando. Não conseguindo fazer o gol da virada. Já tinha feito o gol com o Babi. Aí, na virada, o Jadson entra, faz uma invertida de bola maravilhosa para o Abner fazer o cruzamento. Mais uma vez, o banco agindo. E não necessariamente precisam ser os jogadores que a gente considera titular. Terence, Vitinho, Babi. Pode ser o Carlos Eduardo. Pode ser o Jadson, que hoje se encontram no status mais de time de reserva. Mas que também são importantíssimos. O Jadson pode ser titular. O Cadu pode ser titular. E foi contra o Fluminense e acho que jogou bem. Aí, três gols depois da entrada do Nicão e Vitinho contra o Flú. O Atlético entra com o time mais voltado para o alternativo. E a partir de dois jogadores que realmente são desequilibrantes. São desequilibrantes por fatores diferentes. Vitinho e Nicão não se parecem. Vitinho muito mais finalizador. Muito mais jogador de um contra um. Enquanto o Nicão mais cerebral, mais organizador. Então, naturalmente, a gente vai ter uma diferença, uma versatilidade maior no nosso campo de ataque. Mas foram os jogadores que apareceram em lances decisivos. Então, no final das contas, cara, eu acho que não existe uma fórmula certa de ganhar o jogo. Eu acho que se esperar um pouquinho, desgastar um pouquinho nessa temporada que vem sendo tão dura. E ter o momento de atacar mais, ter o momento de ir mais para cima. Eu acho que pode fazer sentido para cacete, cara. Acho que pode fazer sentido para cacete. E precisa ser exaltado também essa estratégia. Porque no futebol se fala muito de tática. Mas falar de estratégia é muito importante também. Putz, velho. Eu vou segurar aqui um pouquinho para depois fazer minha construção de resultados lá na frente. Eu acredito que isso possa ser uma segurança, uma boa alternativa. E não vejo outros clubes explorando essa estratégia. Beleza? E, rapaziada, vamos fazer o momento merchan, né? Antes de acabar o vídeo. A gente tem aqui na descrição dois parceiraços do canal. Um você já conhece há mais tempo, que é a Evolução Pisos, né? Empresa de Ponta Grossa. Uma empresa que presta um serviço maravilhoso quando o assunto é pisos, naturalmente. Pô, vocês podem ver no site a quantidade de serviços que eles prestam. Tem cada piso estilizado ali, maravilhoso. Piso aquecido, velho. A gente está vivendo esse frio. Um piso aquecido. Dá para tua mãe um piso aquecido. Dá para tua mulher um piso aquecido. Ela vai ficar extremamente feliz. Então, uma empresa que nas redes sociais vocês podem ver a qualidade deles. E também em relação ao mercado imobiliário, ao mercado imobiliário, a gente tem o grande Wagner. O Wagner, que é corretor imobiliário, né? Um cara com uma experiência gigantesca nesse mercado em Curitiba e região. Já são mais de 10 anos trabalhando na área. E tudo que você precisar sobre o assunto, puta, velho, quer fazer um investimento na área. Quer fazer um porro... Quer dar um presente para uma pessoa. Quer comprar uma casa para a tua filha. Que está se mudando agora com o marido. Seu filho que está se mudando com a esposa. Quer estar se separando. As coisas não deram certo. Fala com o Wagner. Quer fazer um inventário. Fala com o Wagner. O cara é completíssimo. Vai te ajudar da melhor maneira nesse quesito do mercado imobiliário. Beleza? Então, a evolução pisos e o grande Wagner são nossos patrocinadores. E eu tenho que agradecer demais a você que assistiu o vídeo. Se inscrevam nas redes sociais dele. Vão ajudar demais, demais, demais o canal. Beleza? Tamo junto, anjo, rapaziada.